Ah, MGVT ali, MGVT ali Acho melhor nós terminar Jogo minhas coisas na mala Vou pegar meu foguetão, vou sair de peão Quando você não quer mais nada Segue suas amigas e eu Sigo em seguro com o peito trancadinha Acho melhor nós terminar Jogo minhas coisas na mala Vou pegar meu foguetão, vou sair de peão Quando você não quer mais nada Segue suas amigas e eu Sigo em seguro com o peito trancadinha A mente avançada Verdade, sou muito pra você Confesso, não tive meu valor Mereço alguém bem melhor Você foi a pior culpa que você encontrou Eu triste, você sorridente Eu quero um método e você quer mais não Mas prometo vai ser diferente Quando eu perceber que isso tudo é ilusão Juro, achei que ia dar certo Mas prefiro ser discreto Pra não criar mais peco Não vou mais correr atrás Também quero ser feliz Mas sem ter que olhar pra trás Mas sem ter que olhar pra trás Acho melhor nós terminar Jogo minhas coisas na mala Vou pegar meu foguetão, vou sair de peão Como você não quer mais nada Segue suas amigas e eu Sigo em seguro com o peito trancadinha A mente avançada Verdade, sou muito pra você Confesso, não tive meu valor Mereço alguém bem melhor Você foi a pior Eu triste, você sorridente Eu quero um método e você quer mais não Mas prometo vai ser diferente Quando eu perceber que isso tudo é ilusão Segue suas amigas e eu Sigo em seguro com o peito trancadinha A mente avançada Segue suas amigas e eu Sigo em seguro com o peito trancadinha A mente avançada Sigo em seguro com o peito trancadinha Vai que eu quero ver chegar a minha hora Que eu vou ganhar o outro E aí você vai ganhar Você tem que dar pra mim aquela coisa aí Agora é o bico 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 Com o peito trancadinha A mente avançada Vai terminar Jogo minhas coisas na mala Vou pegar meu foguetão Vou sair de peão Pra não fazer nada Quero mais nada Segue...